Bom, para começar, o que é a vida? A vida que eu falo não é a vida biológica, a vida em si, do qual a biológica é apenas uma parte. Nós temos a vida a partir do momento que nós temos a consciência. Embora a nossa consciência, como a consciência de si mesmo, a gente não sabe em que momento ela se despertou, mas a gente se sentiu um ser, se sentiu alguém nesse mundo. Então, eu coloco a vida como algo sendo algo multidimensional, para além das dimensões geométricas e temporais. Ela é totalmente imprevisível. Os fatos têm uma curvatura, vamos dizer assim, a gente, quando anda por uma estrada, a gente, quando tem uma curvatura, a gente não sabe o que vem depois da montanha, o que vem depois do vale. Em alguns momentos, a gente, andando, a gente percebe essa curvatura. A gente não sabe o que vai vir depois. O que a gente tem acesso é o presente, é o momento, é a condição, é a idade do aqui e agora. Então, se você quiser fazer qualquer previsão sobre o futuro, sobre o que vem depois, baseado nessa curvatura de fatos, de acontecimentos que estão ao seu redor, você dificilmente vai acertar. Você pode ter uma margem de acerto de 30%, 50%, mas nunca você vai acertar tudo. E mesmo que você reúna todas as informações que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre a vida e projeta isso como uma análise para indicar o que é que vai ser no futuro, você nunca sabe. Então, eu faço essa paráfrase em relação até a série de Taylor, que é uma série que prevê pontos de uma função a partir de um ponto inicial ou de um ponto de referência. E essa função pode ser no espaço e no tempo. Então, a vida não pode ser prevista por nenhuma função do espaço e do tempo. Eu sei que existe a pretensão de pessoas querem prever o futuro, querem prever os acontecimentos. Se você faz da sua vida um laboratório altamente controlado, é possível que você preveja os fatos dos quais você já submeteu o controle. Mas se você for viver de fato o que é a vida, com todas as suas inedicidades, todos os seus desafios, dificilmente você vai prever o que vai acontecer. Nunca um dia é exatamente igual ao outro. Você dorme com uma ideia e acorda com outra. Você dorme com um estado de espírito e acorda com outro. Mas é a vida. Enfim, a gente precisa olhar para ela com otimismo, com alegria, buscar paz e se resolver. Todos nós estamos numa etapa da estrada. Não existe ninguém, vamos dizer assim, em absoluta condição, isento de qualquer coisa. Quem está acima de tudo é Deus. Quem está de forma intocável pelas circunstâncias desse mundo é Deus. Mas mesmo assim ele se dispõe a interferir na nossa história, interferir no nosso coração, no nosso consciente, para nos ajudar a crescer. E eu acho que isso é o que torna a vida significativa e faz valer a pena. E aí Vamos lá.